Olha, gente, eu aqui de novo. Não poderia deixar de vir fazer esse vídeo, né? Ai, mas primeiramente dá boa noite pra todo mundo, né, gente? Nessa noite de sábado, estamos em quarentena, né, gente? Temos que ficar em casa, nos cuidar e se virar como a gente pode. Gente, eu já tinha visto uma foto, sabe? Da dona queijeira, tinha visto. Mas eu pensava que era caspa. A mulher tirou foto, gente, com o cabelo encebado, o cabelo sujo. E que dava pra aparecer claramente que era caspa. Aí uma amiga me chamou aqui no direct. Deu um zoom, né, fez um negócio lá. Gente, não é caspa, gente. Não é caspa. É lindia. Vocês acreditam? Gente, numa época de hoje, a pessoa deixar o cabelo ficar comido de lêndia. Isso já é demais, né? Principalmente pra mulher já... Já mãe de um monte de criança. Imagina as crianças, né, gente? Talvez não dê pra ver porque o cabelo é clarinho, né? Mas o dela, gente, deu pra ver perfeitamente. E eu, né, tava inocente. Achando que era caspa. Mas não era caspa, gente. Era lêndia. E outra coisa, gente, que eu tava pensando aqui comigo. Se aquelas vacas tão cheias de carrapato, dentro de casa também deve ter carrapato, né? Porque a mulher fica transitando ali. E ele também. De dentro do curral pra dentro de casa. E cadê, gente? O cuidado com essas crianças? Me expliquem. Cadê? Nenhum. Tem muitas pessoas que falam assim. Ai, você pega muito no pé dela. Gente, eu posso até pegar no pé dela. Mas se realmente ela visse essa resenha pelo lado bom, ela tentava melhorar. Mas não. A pessoa faz de propósito, né? Aquela foto no Instagram. Ela me bloqueou, gente. Ela pensa que eu... Ela quer colocar na cabeça de vocês que foi eu que bloqueei ela. Mas não foi, gente. Ela pensa que eu sou boba. Eu não consigo ver nenhum stories dela, gente. Nem um. Pra vocês terem ideia. Depois, gente. Eu vou pegar lá e vou... Vou dar um jeito de mostrar no meu Instagram. Como eu estou bloqueada lá, tá? Pois é, gente. A mulher é cheia de lente. O cabelo chega a estar grudento de sujo. Higiene é essencial. Bota aquilo ali pra todo mundo ver. E depois... Acha ruim porque começa a ser... A ser resenha aqui no nosso canal. Se tá achando ruim, meu amor, fecha o canal. Muito fácil. Mas, claro que não fecha, né, gente? O dinheiro tá vindo. E muito. Não é dinheiro pouco. E muito. Tem pessoas que falam assim... Ah, mas você também não é monetizado? Seu canal, sim. Mas eu não me faço de pobrezinha. Se eu recebesse muito dinheiro do YouTube, gente. Muito dinheiro mesmo. Tipo queijeira. Eu jamais iria negar. Ai, eu... Gente, eu jamais iria negar pra ninguém. E nem... O errado, gente, é porque ela recebe um dinheiro muito. E ela se passa por pobrezinha, gente. Ela se passa por coitadinha. Tem gente dizendo assim... Ah, mas ela recebe 10 mil reais, gente. Bote 10 mil reais nisso, tá? É muito dinheiro, gente. Não é pouco dinheiro. A queijeira e a família jeito preguiçoso de ser, gente, recebem muito dinheiro, sim. Recebe uma bolada muito boa, tá? É tanto que a queijeira, gente, ela sustenta a família do marido dela, né? Todo mundo tá sabendo disso. Eu, na minha ingênua... Eu ingênua, né? Fique de ingênua também, não tenho nada. Não tava sabendo, mas descobri, né? Me disseram, mas eu fui atrás de fontes, né? De mais fontes pra poder trazer isso pra vocês. E a mulher... Será que aquela criatura lava o cabelo pelo menos duas vezes na semana, gente? Tem que lavar, né? Tem que lavar. Vai pro supermercado nessa época de coronavírus com o cabelo solto. Gente, já foi dito por médicos que a gente não deve andar o cabelo solto. Tem que ter o cabelo curto ou amarrado, gente. Pois é isso, vou terminar aqui o vídeo rapidinho. Se vocês gostarem, tá? Dá um joinha, se inscreva no nosso canal que eu vou agradecer imensamente. Beijão, gente, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.